Pecado ser ateu, mas gostar de assistir suas respostas? Uai, se você é ateu, você nem devia preocupar se é pecado ou não, você não acredita em Deus, uai. Fica à vontade, pode assistir, que é bom demais falar com vocês também, bom demais. Pastor, é pecado ouvir áudio de oração duas vezes no WhatsApp? Não, às vezes o milagre chega até mais rápido, né? Se você orou ouvindo rápido, pode ser que o milagre chegue até mais rápido. Já pensou isso que acontece em um trem desse? O WhatsApp é benção, hein? O crente pode ser policial militar? O agente está aí, se crente quisesse ser um bandido, ladrão. O crente tem que ser polícia. O crente tem que ser polícia, prender os bandidos tudo. Se tem um trem que o crente tem que ser polícia. Pastor, meu ex-namorado vive me pedindo dinheiro emprestado e não paga o que fazer. Meu Deus, você tem um rolo desse com ex-namorado? Gente, vocês arrumam uma confusão na vida do Assis. Manda esse homem trabalhar, catar coquinho, tá doido? Mulher que é da igreja, que dá em cima de homens casados, que é o seu briso, pode não, né? Já vai na sua liderança, seu pastor, chama todo mundo ali, desmascara essa jararaca aí. Boa pala que é estranho, imagina. Pastor, votar no Bolsonaro é pecado? Não, não é pecado não, você vota em quem você quiser, né? Votar no Bolsonaro é uma opção também, de voto. Pastor, votar no Lula é pecado? Pecado não, mas é burrice, né? Tudo que esse homem fez, corrupto, confusão, completamente contra a vida de cristãos evangélicos, você tá doido, gente. Pastor, é pecado falar mal de alguém que eu já fiquei? Mas vocês são crentes, não. Você tem que ficar, gente, não é de Deus. Crente não fica. Namora, nove, casa. É pecado dormir com o melhor amigo? Gente, vocês me assustam demais com a falta de noção do cristianismo, da fé, da pureza. Vocês são crentes, não, gente. Não é possível nos treineiros, não. Pastor, o que eu devo fazer quando meu marido perdeu o controle? Procuro o controle, ele deve estar na sala, na cozinha. O controle pode estar debaixo do sofá, às vezes debaixo do tapete. Às vezes o menino põe na gaveta. Procuro o controle. Pastor, usar roupa curta é pecado? É porque você provoca com sua sensualidade pensamentos ou sentimentos na vida de pessoas do sexo oposto aí que levam a pecar. Então, a Bíblia condena isso, entendeu? Pastor, é pecado não usar calcinha? Mas não é higiênico, né? Você tinha que fazer uma aula de higiene. Você quer o quê? Mulher das cavernas agora? Tem que usar, ué. É pecado estar em jejum, escovar os dentes? Mas você tá falando por causa do gostinho da paz de dente, né? Não, né, não. O pecado é ficar com bafo. Porque esse bafo que... Você acha que a pessoa caiu até por causa da unção e foi por causa do bafo. Pode não. Pastor, é pecado ficar vendo a vizinha casada tomar banho. Imagina se fosse a sua esposa, sua filha. É notável que isso tá errado, né? É um pecado, gente. Como deve ser o namoro evangélico? Deve estar afirmado, em primeiro lugar, na fé. O mundo prioriza o corpo. Quem é cristão prioriza o espírito. O espírito, a alma e, por último, o corpo. É invertido do que o mundo ensina, entendeu? Bem diferente. O pecado de ser fofoqueira, mas por um motivo de querer informação, sem fazer mal a ninguém, vai cuidar da sua vida, só. Fofocaiada, né? De Deus, nenhum tipo de fofoca. Cuidar da sua vida já vai te dar trabalho demais da conta. Pastor, roupa define cristão? Lógico que não. O que define é a sua vida com Deus. Incluindo nisso, até a sua vestimenta. Dá bom testemunho até na roupa que você veste, né? Entendeu? Pastor, errado dançar no culto, mestre de dança? Ué, desde que a roupa esteja limpa, você passou desodorante, a coreografia existe, né? E você não chama mais atenção no culto do que a ministração da adoração. Não acho errado, não. É pecado voltar o quilômetro do carro pra vender. Imagina, vocês... Vocês são crentes, não. Você tá enganando a pessoa. O carro já rodou aqui tanto, é o tanto que aí rodou, viu? Não pode fazer isso, não. Pastor, como lidar com a tristeza, vai dar bom dia pra ela. Falei, tristeza, como é que você tá? A gente tem que aprender a conviver com a tristeza, gente. A Bíblia fala que até na presença de Deus, a tristeza salta de alegria. Pastor, é pecado dançar calypso em casa? Eu sou cristã, mas amo esse ritmo. É dependendo das músicas. O ritmo calypso é um ritmo. O pessoal do norte, né? Principalmente, né? Gosta muito do ritmo calypso. Não é pecado, não. Depende da música também, né? Mas o ritmo em si, não. Pastor, homem pode pintar a unha? Pelo amor de Deus, aí. Quem pinta a unha é mulher, gente. O homem não pinta a unha, não. O homem tem a unha, grossa. Isso ele pode. Pastor, eu posso falar o sinal para não chegar atrasado na igreja? Não, ele pode acordar mais cedo, né? Acorda mais cedo. Coloca aí dez minutos a menos aí no alarme, já muda a sua vida. Você já foge desse pecado aí, desse risco. Pastor, aceitei o convite para passear. Depois disso, o rapaz sumiu. Desisto, eu vou para cima, né? O cara está escondo dentro do seu. Você deve estar assustado. O cara desistiu. Vai para outra. Esse não, minha filha. Pastor, posso sentar ao lado do varão, chamar para uma xícara de café? Seria deselegante? Não me notou ainda. Não, minha querida. Pode chegar. Os homens hoje estão muito boados. Os homens estão numa sonseira. Pode chegar junto. Converso com ele. Pecado, assistir novela? Ô, gente, vocês têm coisa demais para fazer. Busca a Deus. Seja cheio de Espírito Santo. Sirva, ajuda na igreja. Para com essa besteira. Gostou de pecar, ter muita raiva. Às vezes, eu acho que é bobeira você ficar consumido de raiva. Roer as unhas, xingar, falar coisa feia. Perder bênção por causa de raiva. Tem gente que não merece nem que você fique com raiva dessa pessoa. Entendeu? Cuidado. Pastor, é pecado bater no meu esposo com a Bíblia? Vai que saem uns capítulos quando você bate nele, né? Não pode bater, não, hein? Não dá marcar a Bíblia. A Bíblia não é para você bater, não. É para você ler, orar. Ô, gente. Ao invés de ter poder sobre as nossas vidas... Não. O que tem poder sobre a nossa vida é aquilo que a gente permite ter autoridade dentro daquilo que a gente vive. Repreenda a inveja. Repreenda toda a ministração contra a sua vida. Isso é um papel seu como cristão em fé. O que o senhor acha de homens da igreja pintando o cabelo cada semana uma cor? Uai, às vezes é falta de identidade, né? Está querendo descobrir quem eles são. Moda boba, gente. Pastor, quando falta fé, o que fazer? Eu quero te lembrar que muita gente foi curada, tocada por Jesus, sem nem saber o que Jesus era. Mesmo quando você não tiver fé, lembra que Jesus sabe quem você é. Pastor, é pecado matar alguém em legítima defesa? Uai, lógico que não. Se você não matar, você vai morrer. Então, tem que matar mesmo. Mata mesmo. Seja o que for, se proteja. Proteja sua família, sua vida. Nada de pecado, isso não. Qual o melhor versículo da Bíblia que você mais gosta? Eu gosto muito de Marcos 11, 23. Todo aquele que disser esse monte, ergue-te, lança-te no mar, não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. É pecado trabalhar para destruir a natureza, que é uma obra tão perfeita de Deus, uai. Uma coisa é evoluir, desenvolver, né? A sociedade. Outra coisa é destruir a natureza. É bem diferente da coisa da outra. Pastor, é pecado usar a internet do vizinho sem saber. Mas está roubando, hein? Isso é roubar. Você está roubando, usando a internet do vizinho sem saber. Você está roubando. Não pode roubar, é pecado. Relacionamento cristão só pode pegar na mão? Não, pode pegar no braço, pode pegar na orelha, passar a mão no cabelo, belisco o nariz. Uai, gente, não entendo vocês, não? Posso desejar planejar casar e ter filhos mesmo estando no fim dos tempos? Uai, desde que Jesus voltou para o céu, começou o fim dos tempos, gente. Então, nós temos que viver o hoje e também ter planos e família, legado para mil anos. Vive a vida, meu filho. Pastor, é pecado não ir na escola bíblica dominical? Não. Mas é um pecado falar que é crente e não conhece a Bíblia. Fala que é crente, mas não conhece as histórias da Bíblia. É importante você ir na escola bíblica dominicalzinho. É pecado ter meu estilo, perua? Não, não é pecado não. É pecado você querer que todo mundo, tipo, goste do seu estilo, né? Você pode ter o estilo se você quiser, mas ninguém é obrigado a gostar, não, hein? Pastor, é pecado querer ser cremado? Na Bíblia diz algo a respeito. Não, na Bíblia não diz nada. Pode cremagem, pode assar, pode fritar, pode crucificar, pode esquartejar. O corpo tá morto, morreu, é corpo, não tem problema. Pastor, é pecado comprar roupa e deixar no carro para o marido não ver. Imagina, escondendo as coisas desse nível, desse nível escondendo o marido, tá errado demais, gente. Pastor, eu quero começar a frequentar a igreja. Qual você indica? Eu indico a igreja que você se identifica com a cultura, com a atmosfera, com a linguagem da igreja. É essa que você tem que ir.